Oiê meninos, meninas, tudo bem por aí? Faz tempo que eu não faço um rabo de cavalo, né? Hoje nós vamos fazer um rabo de cavalo bem alto e muito lindo Gente, tá um frio por aqui, e aí, como é que tá? Fiz até uma blusinha aqui na Gi Vamos aprender? O rabinho de cavalo é bem alto E aqui nós vamos cobrir o elástico Uma mecha aqui debaixo E vou dar volta no elástico Pra cobrir Um desses grampos invisíveis E vou enrolar em uma das perninhas do grampo Eu enrolo a pontinha do cabelo E vou colocar Aqui, ó Agora eu vou separar duas mechas E em cada uma delas fazer uma trança de três Três pontas Uma trancinha normal A trança que nós vamos fazer é de cinco mechas Então, aqui eu já separei Duas trancinhas, que são duas mechas E vamos separar três mechas de cabelo E a posição é sempre assim Quando tem coisa diferente, né? Quando tem as trancinhas aqui Uma mecha de cabelo As duas trancinhas E duas mechas de cabelo Sendo que eu vou começar pelas duas mechas de cabelo Ok? Passei por cima A primeira mecha de cabelo Por baixo da primeira trancinha Por cima da segunda trancinha E por baixo da última mecha Agora, essa última mecha Eu vou acrescentar Adicionar Alimentar Um fio Uma outra mecha pequena Que eu estou Embutindo aqui Então, essa mechinha aqui Vai voltar Por baixo Ela veio por cima daqui, ó Da primeira Então, ela vai por baixo Da primeira trancinha Por cima Da segunda trancinha E por baixo Da última mecha E é essa última mecha Que eu vou embutir E ela vai voltar Então, eu vou pegar Um fio Uma mechinha fina E vou voltar com ela Por baixo Abaixo da primeira trancinha Por cima Da segunda trancinha E por baixo Da última mecha E já vou Adicionar Na última mecha Pra ela voltar E aí Se inscreva no canal Aquelas mexinhas que nós embutimos, a gente solta ela aqui Fica pronto o nosso rabo de cavalo Você pode colocar o adorno aqui e compartilhar o vídeo se você gostou Muito obrigada por assistir, não esqueça de se inscrever Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí